É Maison Francais É Maison Francais Vou cantando na chuva, pra chuva não te molhar Vou cantando pra lua, pra lua não te iluminar Vou cantando na chuva, pra chuva não te molhar Vou cantando pra lua, pra lua não te iluminar É Maison Francais, É Maison Francais, É Ilarie, estou apaixonado por você É Maison Francais, É Maison Francais, É Ilarie, estou apaixonado por você É mexendo pra lá, é mexendo pra cá que eu quero ver Esse balanço, você amanhecer Com você E se chover Vou cantando na chuva, pra chuva não te molhar Vou cantando pra lua, pra lua não te iluminar Vou cantando na chuva, pra chuva não te molhar Vou cantando pra lua, pra chuva não te iluminar Vou cantando na chuva, pra chuva não te molhar Vou cantando pra lua, pra lua não te iluminar Vou cantando na chuva, pra chuva não te iluminar Vou cantando pra lua, pra lua não te iluminar